bora, bora começar essa coisa dizem que é um dos melhores jogos já feitos, tá? e não é exagero, mano vamos de hi-fi rush, riff rush é, muita gente fala bem desse jogo vamos ver é tão bom que... aí pô, da hora o aviso fica tanto tempo que você nem sabe onde achar o aviso como dá ali hi-fi rush perdão, o que era o modo streamer? muito alto isso é legal quero quero um modo streamer quero legenda pra pingue primeiramente tá alto, uma desgraça isso aqui obrigado eu acho que eu não salvei agora foi começar o novo Jorgin espaço vazio normal e vamos Dani vi vi próximo 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 eu disse próximo chai não é é isso aí ocupação estrela tá atrasado futura estrela tá estranho não isso é tudo sim ah, que seja eu faço do projeto Armstrong e seja bem-vindo ao campus Bandelei tá a gente aguenta o delay e uma cutscene vamos ver se é só isso mesmo bem-vindo candidato ao projeto Armstrong tecnologia perfeitamente combinado ao corpo humano juntos melhoramos vida parece que já arrumou já o CEO da Vandelei Tecnologia olha que é o CEO Vandelei sei lá quem você é que dia histórico vocês que já são os melhores de todos serão ainda mais graças às nossas melhorias robóticas a Vandelei sempre ajudou os desvalidos agora todos vocês do projeto Armstrong mostrarão ao mundo o quanto vocês podem ser especiais agora vão uma vida melhor espera por vocês gatinho eu tô com ele nossa especial acho que me chamaram ali olé olé toma tá gato se visto Você me prometeu os melhores, Mimosa. A produção pediu por voluntários, Cale. O marketing entregou. Não me mete nessa! Manda aquele metido das pesquisas usando... Precisamos de pessoas que sejam influentes. Você me traz... Mané. Vai dar certo. Eita, ele é um babaca. Sem erros e sem defeitos. Mas que porcaria. Não estraiga... NÃO! NÃO MP4, Mãe! Me dá ali! Toma! O que é isso? O gato tá peidando música? Aí não, pô! Aí não! 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 Ah, é por isso que eu vou entrar no ritmo da música, então. Não, porque eu tenho um MP4 dentro de mim. Uau. Um erro foi detectado. Prossiga ao ponto de controle. Ok, ponto de controle. Onde é isso? De boa, não deve ser nada. Ok. Não. Uuuuuh. Ok. Oh. Uuuuh. É só ir na direção contrária, rapaz Valeu, bebê Pô, tem pulo duplo Não consigo correr Não consigo atacar Posso agachar? O que eu fiz? Minha limpeza só piorou tudo Mas o seu pulo, esse foi impressionante Você gostou? Dá ali, dá ali, dá ali Ok, o John tá me ensinando a jogar, então Mano, essa cirurgia me esgotou Fala todo, bebê Vou escorrer aqui Não Tá, isso aqui me recupera a minha vida Aham Bonito o jogo, hein A arte dele é bem bonita Já te falamos Mais de 10 caixas por vez não pode Olha no que deu Seremos punidos por isso, é claro Bom, foi uma honra trabalhar com todos vocês Que exagero Minhas mãos oleosas de robô Eu falhei em meu dever Vão me demitir certeza Ou pior ainda Reka Quem é Reka? Reka não é o bagulho lá do Clash of Clans? Tá Hora de trocar essas roupas Dá ali Caramba Que detalhes, hein? Ah Ah Certo, garoto Braço robótico LXDUST75 Dispositivo magnético de coleta de lixo Pera, coleta de lixo magnético? Alerta, objeto estranho Parece ter defeito Peguem ele Ih O que foi? Isso é uma arma? Ah Acho que não Parece estar resistindo Pera, peraí Peraí, porra Magneto? Venham, seus ebundas Venham, seus ebundas Chat Eu aqui parece que estou na frente de algumas coisas Mas ao mesmo tempo O que está pegando? Eu aqui em cima não fico na frente da legenda Onde eu fico? Acho que é melhor ficar aqui em cima, né? Ah 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 Pera, se eu saquei direito Primeiro Aparelho musical no peito Não faz o menor sentido isso estar aqui Segundo Está alimentando meu novo braço robótico Terceiro Está fazendo tudo sincronizar com a partida Isso é ridículo Mas quando a música toca Eu sinto como Como Se eu estivesse em um palco Lagou legal? Para mim não Para mim está perfeito Uau Fala para o Wendel Esse é o Chai Os ataques dele sincronizam com a música Querem ver pra crer? Que tal começar com um ataque leve? De uma batida só Ideal pra usar em combos Vai em frente Tenta Agora tente um combo na batida da música O nome disso é Time Imperfeito O que? Aham Seus ataques seguem sempre a batida Mas aperta o botão de ataque no momento exato Para garantir bônus nas lutas Tem alguém aí querendo mais Vamos nessa Uhum 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 Preste atenção a batida do meio Entendi Beleza Agora manda um combo pesado No ritmo Esse é o timing que queremos ver O que é o ponto vazio? Uhum Ah, tá, 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 entendi Ok O ponto vazio é só Deixa passar Chai, 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 chai Chai, 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 chai Valeu Vem, seu garoto Eu sei Obrigado Obrigado Ah, ah Alguém viu o cara que fez isso aqui? Aquele é o defeito Não, 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 não Eu só tava Ah, ele é pica Vamos nessa Vem, você dá ali Vem, você dá ali Um Uh Uh Uh! Legal! Ah, foi tudo muito mais doador. Aham! Aham! Cara, isso foi irado. Mas é melhor eu dar um fora daqui, né? E aí? Reca, chefeira da produção, tá na área? Que papo é esse que vem vindo dentro da solta no meu pedaço? Se alguém vira esse garoto, Reca quer que smague ele. Peraí. Leg? Por que tá ruim pra vocês? Pra mim tá perfeito, mané. Tá, então pra mim tá perfeito e pra vocês não. E aí? O que eu tiro, será? Que legal, hein? Pra mim tá delicinha. Vem. Vem. Ok. Quero passar bem longe dessa aí. Não, né? Não sei o que fazer. Pra mim o jogo tá maravilhoso. Pra vocês parecem que não. Que legal. Que legal. Agora voltou? Vem. Eu tinha tirado o V5. Melhorou? Tá bacana? Tem que esperar uma, Tio? Peraí. Como é que eu faço isso olhando agora? Tá. Oi, tudo bem? Mata o bebê. Como eu posso ajudar? Não sei. Ah, o que é você? Refrigerador Inteligente Vangley BASF07. Mas me chamam de Smith. Meio complicadinho, mas... Eu posso analisar seu bem-estar para satisfazê-lo. Permita-me. Ei, sem analisar. Você parece ter poderes robóticos musicals. Posso falar mais sobre suas habilidades defeituosas? Mano. Parece que o seu problema é atacar inimigos no ritmo. Não diria que é um problema. Atacar inimigos no ritmo causa mais dano. Então acho que seria bom você fazer isso. Para alguns, o ritmo é tão difícil de achar quanto a paz interior. Até com algumas dicas. Seus ataques sempre acertam no ritmo. Tá. E como atacar no ritmo traz benefícios. O certo é apertar o botão de ataque de novo quando o ataque bater. Hum. Isso faz sentido. Se precisar de mais ajuda, parece que você tem um marcador de elite. Mas em vez de eu explicar, por que você não tenta na prática? Você quer que eu acerte você? Já tem que ser fico animado. Então, por favor, pratica seus ataques leves e pesados em mim. Opa. É. Opa. Opa. Ah, opa. 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 É. Opa. meio estranho. Me avisa se quiser tentar de novo. Vou gostar disso aqui, mano. Uma vibe mais BPM da vida. Por que que tava fazendo o somzinho? Ah, essas paradinhas? Vou morrer. Puta! Esse é um defeito? Parece suspeito. O gatinho! Vocês estão atrás de mim? Vai! Vem que vem, dá-lhe! Vem que vem! Um beisebol! Exato! E agora? Ei! Você tá legal? Eu tô bem! Valeu por ajudar minha gata! Posso te ajudar? Sou bem recalhão! Eu quero me mandar daqui! Quer conhecer a minha casa? Posso cuidar disso! É só você! Ei! É chatão ficar bem errando! Dá pra ir mais rápido aí? Tá bom! Eu hackeei o painel de acesso! Usa esse interruptor aí! Você gosta de vinho? Você gosta de vinho? Eu tenho uma piroca grandona! Não cabe na calça! Eu... Mas eu sou virgem! Eu... Ei! Enfim! Tá! Como é que é? Amassado! Amassado! Uh! Eu só queria um braço robótico! Não ser perseguido por aí! Ei! Oi! Fala Du! Aham! Aham! Sim! Acho que sei fazer! Sim! Foi o que eu percebi! Aham! Reparei! Eu sei o que você tá pensando! Ataques leves e pesados podem ser executados em série após uma esquiva! Eu não era bem isso que eu tava pensando! Tô pensando naquela mina, velho! Mas não deixe de apertar o botão de ataque logo após a esquiva! O que é que você acha? Pode testar em mim! Tá bom! Eu vou te amassar! Eu peço desculpas! Eu vou te amassar! Eu vou te amassar! Ah... Qual foi? Que bom! Só isso? Você ainda tem mais um golpe na manga! Tô pesado! Fantástico! Toma essa bebida de presta! Tá bom! Ih! Valeu bebê! Se algum de vocês testarem de caçar hoje vai ser triturado! Tenho olhos em todo mundo em busca de preguiçosos! Ok! Olá! Sou eu, o Salva Gatos! Você não ia me ajudar? Ah! Eu acho que isso não foi uma boa ideia! Você conseguiu! Aqui, ó! Beleza! Vai ser rápido! Ah, não! 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 Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Não! 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 Eu sou um gato! Não! Essa é a 808! É uma gata! Mas fui eu que criei! Olha... Olha só, um braço robótico musical já era muito pra cabeça. Mas isso... É melhor eu dar o fora daqui. Aham. Cara, defuta. A Wanderlei te armando alguma e eu disse que posso... Ah, Wanderlei? Mas eu tô de boa. Ixi! Host, synchronize! O que você fez? Peraí, você sentiu essa... Essa aqui? Acho que temos alguma coisa aqui. Olha quem voltou! E agora com uma... O que? Graças a 808, o Chai aprendeu uma nova habilidade. O Batidão. O Batidão. O Batidão. O Batidão incerto rende esse ataque extra ao fim do Congo. No último golpe, atente-se ao círculo de timing e pressione qualquer botão de ataque. Falar é fácil. Vamos lá, tenta. Vem. Tenta mais uma vez. Tá. Aham. Esquisito. Tá, calma. Yeah, 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 yeah. One, two, three, four. Yeah, 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 yeah. One, two, three, four. Yeah, yeah, yeah. One, two, three, four. Boa! Quase profissional. As dicas para... Ele escapa um e meio, uma nota e meia. ...e os círculos sobrepostos. Aí é só ter o timing perfeito. Combine o batidão com o conto pesado. Agora é com você mesmo. Isso foi incrível. O segredo para causar dano com combos fortes está nos batidões. Sempre ouça a batida. 808, não é? Acho até que rola uma parceria aqui, hein? Inclusive, vai aqui uma dica, um detalhe de nerd. Mas eu vou precisar... 808 não é o bumbo? Pra quê? Não é tipo... Não é que é o bumbo, é um... É uma nota, é um tipo um... Não é? 808 é um... Eu tô louco. É um bump. É essa palavra que eu procurava. Essa é mesmo. Nós somos amigos. Somos? Nossa. Ei! O que porém? O que a batidão corretamente parece liberar uma energia incrível. Quem entende de música, talvez consiga acompanhar a contagem e atacar no momento certo. A outra opção mais visual é esperar os círculos se sobreporem. Se ainda estiver com problemas, pode usar o botão de ataque na batida antes do ataque, que vai dar certo. Vai ser bom aprender isso. Então pode treinar em mim. Que tal um combo leve primeiro? Eu sei se gostou. Espera aí, quero tentar de novo. Não arrasei, não arrasei Espera aí, vagabundo Ah, até pra abrir os bagulhinhos vou ter que acertar Uh, ok Cara, foi o que ele falou Amassado Caralho, eu l'amassei Muito bom Wait Uh-huh É, parece que terminei por aqui Acho que não foi tão ruim assim, afinal Ok, me lembra de te perguntar como fez tudo aquilo Eu sei lá, mas tá bom, sua vez Eu tenho que dar um jeito de cair fora daqui Você tá na produção Minha única saída direta é pelo controle de qualidade Tá vendo ali? São muitos prédios É difícil saber É, aquele que literalmente diz centro de seque Ah, é Aquele ali Mas se a saída é por ali, eles vão estar esperando você Eu ouvi até a saída, sacou? Bora Fica não, Nott A minha tá ótima Dá uma de bonzão, não vai tirar você daqui Ah, a melhor solução é sempre a mais óbvia Não, isso é burrice Eles estão atrás de você Temos que ser mais espertos que eles Beleza, então eu saio à força Você é tapado? Isso é o contrário Ei, não fale assim de mim O que é isso? Fala todos os funcionários Reca falando Importante Então eu vou usar as só letras maiúsculas Ah, o que eles estão aqui para visualizar? Não, só eu não Não, só eu não Não quero ler Olha Estou tendo Era o Keyle Em carne e osso Você nem tem carne para falar Esse tipo de coisa Estão criando uma para mim agora Não conta como experiência? Não Claro que não Esquece isso E vamos consertar a escada Para com isso Estou trabalhando Antes estivesse Viu? A Reca mandou esse cara Dar um jeito na gente Tá, então essa reca é um cu Pelo jeito Tá Ah, tá Era o que eu tava fazendo Atenção Pra compensar o aumento no projeto Armstrong Teremos mais um dia na semana Lembrem-se de que o trabalho vai ser obrigatório Nesse dia adicional Será que eu preciso da dica? Será que eu preciso da dica? Será que eu quero essa dica? Vai, eu quero essa dica Cala foi Tá, mas se fudeu Precisa me perseguir pra falar isso Preciso E você precisa aprender Eu sou seu aluno Um bom marido Que quer ajudar Sim, já reparei Qual é a dica? Tá, tá Mas agora vem a parte interessante Tá Tá bem gostosinho aquilo Mas eu mal comecei Um combo Um combo de pausa Ah, o que que é um combo de pausa? Um combo de pausa Espere uma batida Para dar outro ataque leve E criar um combo novo Hum, isso é difícil Pra atacar no ritmo É só seguir o som de palmas E apertar o botão E melhor ainda Este combo manda você E os inimigos Para os ares Hum, isso vai ser bom Nossa, parece legal Era o que eu queria ouvir Tá Não é tão difícil É a mesma coisa Que usar o botão direito Só que o botão esquerdo Tá Oh, oh, oh É, oh É, tô ficando Olha Cadê? Cadê? Ah, tá Ué Ei É um semáforo Essa porra O meu é Chai, aliás Chai? Beleza, então O que que é? Você tá zoando meu nome Ou sou vaca? Quer dizer, gata Oxi Oxi Eita Vários atalhos por aqui Caralho, o jogo é lisinho, mané É mó gostosinho de jogar O que é isso? Se quiser ler É que lê aí Eu não vou ficar lendo tudo Produção de baterias ativada Evite os lasers vermelhos É claro Vamos lá Shoot Legal, o que é isso? É melhor não mexer Ainda tá vivo Já é alguma coisa Bastante, na verdade Me sinto até E aí, mano? Por que agora ficou ruim? Ah, assim eu não sei É que assim, pra mim tá perfeito Tá ligado? Pra você que tá Pra você que tá uma porra Eu não sei como arrumar isso Esse jogo tem coisas muito lindas Vem! Não, né? Aparentemente tá travando ainda Pelo que eu tô vendo aí Vem aí Por favor, não exploda Melhorou? Eu não sei por que tá travando na live A minha experiência Tá sendo magnífica, mano E aí? Tá ok? Tá ok? Tá ok? Confiar em vocês Diga, 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 diga Que agora você consegue fazer Ataques especiais Foi o que acabou de rolar Lembrete Eu conheço você bem É... Mas os ataques especiais são cruciais Você canaliza muita energia neles Acerte batidões Pra fazer os inimigos largarem baterias Que recarregam no medidor de reverbo Mas parece que toda a energia desaparece Depois da batalha Como dizem Aproveite enquanto A vida ainda tem muitas possibilidades A oferecer Não é? Não é como eu me lembro Passamos ele É que aquele morto Então acalem com ele Você tem arma agora? Passamos ele E aí 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 Tá gostei desse Eu fiz um combo legal aqui Três FPS de novo? Eu não sei Não sei como é que eu vou ajudar vocês, mano Não sei De verdade Tô ficando nervoso já, mano Porque pra mim tá lindo Sei lá Só sei lá Tô triste Eu vou tirar as aberrações cromáticas Ah, nada mal Não, não é OBS Nunca é OBS, nunca O OBS é só o aplicativo que streama, só Agora tá ruim? Tá Não sei Ah, e como que eu resolvi isso, Kevin? Ah, que legal, hein Tão divertido Ficar analisando coisa que eu não consigo ver Só queria jogar Só queria jogar Gente, não é o OBS O OBS, paro de falar que é o OBS Vocês tão me deixando com mais raiva ainda Eu já falei que não é o OBS Não faz o menor sentido o seu OBS Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Sim, tá nas duas lives lagado, por motivos que ninguém sabe. E foda-se. Foda-se, olha lá. Foda-se, olha lá. Foda-se, olha lá. E aí? E aí? Olha que tela cheia, mas já tá em tela cheia. Já tá em tela cheia, gente. Já tá, entendi. Já tá, entendi. Já tá, entendi. Só que agora o Alt-Tab é sempre horroroso, tá? Vai ficar essas telas pretas aí do nada pra vocês Vou dar uma broxada, mano 3, 2, 1, GO! Já falei que não é o best, Kevin E aí 4 peças pode criar um núcleo blá 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 Entendi Melhorou aí? Pronto E aí E aí Oh oh Acabou a luz Esse gerador já era Sabe consertar? Viu alguma ferramenta? Ferramenta? Eu tenho uma ideia melhor Vou meter ali? Espera Tá Oxe A cara ali foge do último por quê? Eu tô apertando o botão errado? Ah Agora aperteu certo E aí E aí E aí Eu falei pra você Você armou pra mim Que? A rega vai fazer sucata da gente se nos atrasarmos Bom Alguém já resolveu Então não grita comigo Eu matei o carinha velho Tadinho Tadinho Atenção Atestados só serão aceitos 6 meses antes da data desejada Adendo Funcionários robôs não poderão apresentar atestados Já morreu? Ué Oxe Eu meti a porrada nele mané Eu nem vi nada Eu nem vi nada Eu nem vi nada Vambora Só acabei com ele Pera Como é que é? Caralho Muda muito os combos Pera 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 Como é que é esse aqui? Pera aí Vai ser ruim Vai ser ruim Interessante mano Tem um... tem... eu gostei de uns combos aqui mano Mata No O porra Estes jogos ritmos São mega difíceis Não da pra relaxar e acertar os tempos Já volto pro trabalho, só mais uma partida Jogando Diômetro Dash Que tal combinar os ataques Leves e pesados pra fazer mais combos E batidões? Essa é a hora de tentar Eu acabei de fazer isso sem querer, meu bebê Agora até pra mim, tá bom Falta pouco agora Boa Não! Sem querer, sem querer! Puta que pariu! Ai! Ai! Uuuuh! Tá, gostei! Olha, é a saída! Falei que ia ser fácil! Deixa de ser idiota! Isso é claramente uma armadilha! E daí? Como se fossem me pegar? Esse cara não tem a melhor noção do perigo, né? Nossa! Que foi ele tinha? Você fez um cachorrinho? Não era o tal por aqui. Agora tenho que ficar empilhando caixas. Você fez um cachorrinho! Como eu empilho bem. Sou bom mesmo nisso. Podia até não ser do seu gosto, mas era do meu. Com licença, estou ocupado. Você pode ter arruinado minha pilha, mas não me esqueço dela. Que trabalho magnífico! Jogo bom! O que é o vermelhinho? A energia. Viu como eu imaginava? É fácil! Você tem que relaxar. Apresentando a chefe da produção, RECA! Ai, não. Aí está você, tampinha. Mexendo com a equipe da RECA. A produção da RECA. E pior ainda... Com a ausência total de defeitos da RECA! Seus seguranças queriam me matar! Projeto Armstrong. Com o trato. Letra miúda. Devia ler. Marginal. Defeitos são recolhidos. Ah, recolhidos? Você quer dizer mortos? RECA não liga pra verbos. Esse é o osmanes do marketing. Mas enfim. Já que você foi burro bastante pra vir até aqui. RECA não vai nem precisar sujar as mãos. Mas... Eu te falei. Bem-vindo à checagem de defeito do projeto Armstrong, querido. E o nosso CQ é o melhor do mercado! Ha-ha! Uou! Eu adoro defeitos! Meu Deus! Que bom! Eles têm um sabor bom! Ah, isso não é bom! Isso não é bom! Livro de extensão! Um milhão! Oh! Se liga, grandão! O que eu posso falar? Venha! Jai, ele tem as mãos bem delicadas pra... ...te inspecionar. Gente estranho de dizer que é pra ela, mas ok. Olê! Vem! Vê se você curta! Tô! 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 Tá sem mão, Tchai! Acerta ele! Tô! Caralho, eu sou um porra não, mano Ai, ai Doeu Pera, esse me acertou nem fudendo Finalmente, eu vou dançá-los Quero ver se esquivar Vem seu Zeku, vem seu Zeku Vem seu Zeku Vem seu Zeku Vem seu Zeku Vem 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 Ai, tomei um choque Vem seu Zeku Vem seu Zeku Vem seu Zeku Pô, isso me assaltou como? Ai Ah, agora que eu entendi como funcionou o joinilho ali Amassado Ele entrou pro caralho Vença, Zabunga Boca boa Eita, fé Perdeu, perdeu Você não vai bater? Ai Ah Nossa senhora, destruído Oh, eu tava olhando o meu ative Tá bem na cara mesmo Bem na cara Aham Eita, tem um bagulho verde Antes de me aproximar Que salve Um bagulho verde Uh Extra Quanto mais Olha um bagulho verde Wow Um bagulho verde Parece que um homem Coisas nos parceiros E as pessoas Veja essa puta A ver, a ver, a ver Espera, espera, espera Lose! Foi uma música matadora Mas toda música tem seu fio Caralho, me lembrou o Tony Hawk E aí E aí Meu Deus, sai daí, seu idiota. Que da hora, velho, que da hora, que da hora. Que jogo bom, hein, mano? Que jogo bom, que jogo bom. O que é continuar? Quantas vezes eu morri? Seria isso? Beleza, beleza. Tá com medo. Que bonitinho. Cara, ele gosta de bater a cabeça, né? Isso é uma corda? Essa voz? Você é a gata! A 808 são meus olhos e ouvidos lá fora. Mas me parece que ela gostou de você. Que bonitinho! Caramba! Tá bom, tá bom, tá bom, ela é sua, ela é sua! Não! Levanta aí. A gente tem trabalho a fazer. Então, a 808 disse, você disse que ia me ajudar a vazar daqui. Ivo, logo depois de você me ajudar a investigar o espectro. Eu não sei o que é isso, mas eu nem sei o que é isso. Eu já imaginava que não. Isso tá no outro nível. É ruim assim? É. Tô reunindo um pessoal pra revelar tudo. Somos poucos mais. Poucos? Você quer dizer só você e sua gata? Mando melhor que isso. Falou, Estrela! E você sabe tocar guitarra de verdade? Eu... Bom, é... É. Só sabe falar. Ahn... Olha, isso aqui é um labirinto de corredores, elevadores e becos sem saída. E cheio de seguranças. Você vai precisar de mim pra sair. Não! Até agora eu consegui... Ahn... Ahn... Quebrar a cara sem mim? Escuta, se me ajudar com isso, eu juro que tiro você da Ilha Vandelei. Tá... Beleza. Tudo bem. Ótimo. Que da hora, mano. Que da hora. Que da hora. Aqui é uma... É um safe point, né? Esse é o seu esconderijo. É. É um safe point. Pra poucos mesmo. Agora a gente tem mais um. Você pode descansar naquele sofá. Suíte de luxo, hein? Aliás, eu posso ajudar com algumas melhorias se você tiver peças de troca. Vamos conversar antes de sair. Me ajuda a dormir. Vem cá. Tá? Vem. Você já viu o que o meu braço faz. Deixa eu ver o que suas pernas fazem. Desculpa. Desculpa. Como que salva? Como que salva? Como que salva o jogo? O que é isso? Vai para aí, para aí. Não. Ele salva automático? Então, se eu sair, ele vai voltar aqui? É isso? Então, GG. Chat. Corrigiu o problema do lag? Desculpa no início, mano. Cheguei até a me estressar um pouquinho. Peço perdão se eu fui grosso com alguém. Tá? Mas eu acho que está resolvidinho, mano. Muito bom o jogo. Vou jogar mais dele amanhã, depois de amanhã, whatever. Muito gostosinho, mano. Meu Deus do céu, 56 horas. Tá? Se o VX jogou por quase 4 horas, sinal que o jogo tem mais ou menos 4 horas de duração. Será que ele chegou a zerar? Não sei se o VX chega a zerar esse tipo de jogo, mano. Quantas horas você acha que tem de gameplay para zerar, Vasco? 4 mesmo? Eu estou certo em pensar isso ou não? Olhando o VX aqui. 8 horas a 10 horas. Então o VX não zerou, né? Tá. Da hora, da hora. Muito bonitinho, mano. Muito bonito o game. O que eu mais gostei nele é que ele é muito fluido, Chat. Ele é muito fluido para jogar.